Lucas 22 Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, — Vão preparar a refeição da Páscoa. — Onde queres que a preparemos? — perguntaram eles. Ele respondeu. — Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta. — Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? — Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse, — Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, — Não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, — Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, — Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, — Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do homem vai, como foi determinado. Mas, ai daquele que o trair! Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, — Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como o meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as doze tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou, Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, E ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito, está para se cumprir. Os discípulos disseram, Vê, Senhor, aqui estão duas espadas. É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, Este homem estava com ele. Mas ele negou, Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam, Profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o Sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, Se eu vos disser, não crereis em mim. E, se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos, Então, você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram, Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. E aí